Feicon Batmate 2018 é o Salão Internacional da Construção. Todas as tendências, as novidades, o que vem por aí. Nós viemos e vamos te mostrar muitas coisas. Confira! Presidente do Conselho Administrativo da Tramontina. O prazer de falar com o seu Clóvis Tramontina aqui na Feicon. E eu estava vendo aqui na entrada quantas opções a Tramontina oferece. A Tramontina fabrica mais de 18 mil itens, ferramentas para construção civil, ferramentas profissionais. Nós somos premiados nesta feira, prêmio de inovação, um martelo de ecológico. E agora em 2018, o senhor acha que a tendência a esse mercado agora só crescer, voltar a crescer? O grande problema é o seguinte, é uma pergunta que para o Clóvis Tramontina não deve ser feita. Sabe por quê? Eu sou um otimista por uma vez. Que ótimo! Eu acredito no Brasil, eu acredito no potencial. As pessoas querem melhorar de vida, todos querem viver melhor. Então nós estamos muito otimistas com isso. Agora, aqui na Feicon, a gente percebeu o seguinte, a Tramontina faz parte de toda a etapa da obra. Do início da obra até depois de montar a mesa para receber os convidados, tem Tramontina. Acho que não tem uma casa no Brasil que não tenha um produto Tramontina. Não vou nem apostar nisso. Porque nós temos aqui desde a pá para começar uma obra, material elétrico, e depois nós temos móveis, nós temos a linha de mesa, a linha de panelas, nós temos toda a área de jardinagem. São mais de 18 mil litros diferentes. Clóvis Tramontina aqui na Feicon 2018. Muito obrigado, senhor Clóvis. Muito obrigado, Yuri. Até a próxima. Essa é a Feicon Batmate 2018. Muitas dessas novidades em breve nos nossos anunciantes. Segue a programação.